E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentic Tech mais uma vez, Rodrigo Vaz falando. Como vocês podem ver, eu tenho aqui em mãos um smartwatch Zblaze Thor 4, essa belezinha lindo demais aqui, galera. Vamos então fazer um review, vou passar pra vocês toda a minha experiência de uso desse smartwatch, as considerações finais, no final do vídeo, se ele vale a pena, não vale, se ele é bom, se não é, o que é legal, o que não é. Então, pode ser que fique um pouco longo, mas assistam, por favor, até o final, tá? Vamos ligar ele aqui. Enquanto ele inicia, galera, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, participe das minhas redes sociais, grupo do WhatsApp de cupons, grupo de ajuda, Telegram de cupons, Instagram, Facebook, Twitter, tudo na descrição do vídeo. Link do sorteio grátis de um smartphone Huawei Nova 2i, galera, de graça pra vocês. Rifa também ativa ainda do Huawei Mate 10 Port Design, tá? Então, vamos participar aí, galera. O vídeo dele foi lançado, o unboxing, recentemente aqui no canal. Usei ele já durante alguns dias e fiz alguns testes e vou passar tudo pra vocês aqui agora, que vocês precisam saber antes de decidirem definirem sua compra, aquisição dele ou não. Confiro aí, então, a minha opinião sobre esse smartwatch da Zblaze, modelo Thor 4. Bom, galera, começando aqui a falar do smartwatch, a gente não pode deixar de citar, de mencionar essa tela. Ele tem uma tela super AMOLED, linda demais, cara, de 1.39 polegadas, 400x400 pixels de resolução. É uma tela que tem um brilho muito bonito, ela tem um ângulo também muito bom, tá vendo aí? Ele é muito bonito, tá? A caixa dele é alta, ele tem essa lateral toda aqui de um plástico, tipo um plástico rígido, né? Desse lado aqui o botão Power, aqui o botão Voltar e aqui a câmera dele, galera. Ele tem uma câmera de 5 megapixels. A pulseira, ela é toda de silicone, ela é meio texturizada, tá vendo aqui, ó? Vocês podem ver, ó? Ela é bonita, tá? Bonita, resistente, bonita e aqui ele tem essa ponta da fivela aqui, é de aço. Aqui embaixo a gente tem o sensor de frequências cardíacas, aqui o conector para carregamento, o cabinho que vem acompanhando o relógio, que é aquela conexão através de imã e aqui nessa caixinha a inserção do chip 4G, galera. Outro diferencial bacana desse smartwatch, já tenho aqui, inclusive, inserido aqui dentro um chip 4G. Ele vem aqui na caixinha, até deixei separado aqui para poder falar para vocês. Na caixinha dele, ele vem com o cabo do carregador, vocês estão vendo aqui, que tem aqui a conexão, né? Eu falei para vocês de imã, você só encosta aqui e ele já carrega. E essa chavinha aqui com dois parafusos reservas, que são justamente para abrir essa gavetinha aqui para você inserir o seu SIM card. Aqui na tela principal, galera, a gente tem pressionando aqui, você troca as watch faces, tá vendo? Você escolhe uma mais adequada aí ou pode também incluir novas, tá? Tem uma opção bacana aqui, são mais de 150 watch faces aqui diferentes que você pode inserir, escolher o que mais se adapta à sua personalidade e tal. A que você mais gosta, né? Às vezes está num dia legal, bota uma mais alegre, está num dia mais triste, bota uma mais fechada ou vai sair à noite, bota uma mais clássica, como é o caso dessa aqui, tá vendo? Então, você vai mudando, tá? Você tem muitas opções, ainda tem mais pelo aplicativo e por aqui que você pode baixar também, tá? Então, vamos botar uma aqui que essa é legalzinha que estava nele, que eu gosto. Então, galera, ele vem equipado com processador MediaTek MTK6737. Eu vi alguns testes desse processador, eu não consegui instalar o AnTuTu, ele não aceita instalar o AnTuTu, mas eu vi alguns testes desse processador sendo utilizado em smartphones, dizendo que ele é melhor, né? Nesses testes comparativos, ele se sai melhor do que o Snapdragon 420, em alguns casos 425. Então, não é um processador tão ruim, né? Ele é quadricor de 1.1 GHz. Ele tem 1 GB de memória RAM com 16 GB de armazenamento. Você vai poder salvar bastante coisas aqui, fotos, vídeos, músicas, que ele tem um player de música aqui também, ó. Aqui a gente tem a rede, ó, tá vendo? O chip da TIM, o Bluetooth que está desligado ali. Aqui, aqui você tem as opções como se fosse a barra de notificações dele, né? Você puxa as opções aqui, ó, modo avião, rede, GPS, luminosidade. Aqui pra você limpar a memória caixa dele. E aqui você tem um player de música. Você pode salvar as músicas nele e ele vai tocar a música. Isso é bacana também. Vamos voltar aqui pro início. Aqui puxando pra baixo, você tem, ó, as atividades físicas feitas diariamente. Passos, distâncias, percorridas. Tá vendo, ó? Passos, distâncias. Ali é um gráfico inicial, né? Aqui é um gráfico de passos e distâncias com médias. E aqui é o detalhado. Calorias queimadas, tá? Como eu liguei ele agora, ele não vai ter nenhuma média dessa pra passar pra gente. Se eu jogando pra direita, ele te mostra as notificações aqui, e-mail, whatsapp, tudo direitinho, tá? E aqui pra direita, são todas as opções do seu smartwatch. Todas, que você possa imaginar. Então aqui, ó. Como vocês podem ver aqui embaixo, eu já instalei o whatsapp, o waze, e esse joguinho pra testar pra vocês depois. O speedball. Aqui tem o assistente que é pra parear com o aplicativo do smartphone. Google Maps, Google Play Store, pesquisa por voz, tempo, tá vendo, ó? Atividades, frequência cardíaca, gerenciador de arquivos, gravador de som, música, galeria, câmera, relógio com alarme de despertador, agenda de compromissos, navegador, downloads, configurações, mensagens, telefone e contatos. Então ele é completinho, tá, gente? Completinho mesmo. Eu vou até instalar aqui pra vocês poderem ver. Eu vou instalar o YouTube, pra vocês verem rodando aqui, ó. Ele já tá conectado no Wi-Fi, eu já tinha deixado ele conectado. Vamos clicar aqui e baixar o YouTube. Vamos digitar aqui. Vamos ver. Vamos ver. E o YouTube, ele já deve dar a sugestão aqui pra gente. Aí, ó, YouTube. Vamos instalar ele aqui. Enquanto ele fique instalando, vamos retornar aqui. Enquanto ele não termina a instalação. Bom, deixa eu botar ele no pulso aqui. Eu botei, fiz questão de deixar a minha Mi Band 3 aqui no pulso, pra gente poder comparar em relação ao tamanho, pra você ter uma ideia, tá? Deixa eu prender aqui a pulseira. É uma pulseira bem confortável. Ela tem um encaixezinho aqui pra você encaixar na fenda. Essa borrachinha aqui. E tá aqui, ó. Ele é um relógio, realmente, um smartwatch bonito. Bem vistoso. Não é aquele grandão. Pra quem tem um pulso menor, realmente, ele vai ficar grande, porque ele é alto. Mas ele é bem bonito. Ele não é a prova d'água, tá, gente? Ele não tem resistência à água. Não adianta você querer tomar banho, mergulhar na piscina e na praia. Você vai perder o seu smartwatch, tá? Como eu disse pra vocês, ele funciona na rede 4G, na rede 3G. Eu tô utilizando o chip aqui com a rede 4G conectada. Terminou de instalar o YouTube, tá vendo? Deu uma notificação aqui. Vou voltar pra cá. Pronto. Tela inicial. Ele não tem expansão de memória, tá? Essa gavetinha aqui embaixo é só pro nano SIM. Não tem cartão de memória. Aí, a instalação concluída. Ele tinha terminado o download e tava fazendo a instalação. Agora ele terminou de instalar, tá? O Bluetooth dele é a versão 4.0. É uma versão boa, assim, de Bluetooth. É uma conexão estável. Não tem quedas, não tem oscilação de sinal. Os testes que eu fiz aqui conectado no Bluetooth, tudo funcionou perfeitinho, tá? A bateria dele é de 580 mAh. Vamos lá, galera. Bateria, que é o que todo mundo sempre pergunta. Dura bastante? Galera, com você utilizando o nano SIM ligado o relógio o dia inteiro, ele vai durar um dia no teu pulso. Se você retirar o nano SIM e deixar só o Bluetooth dele conectado no seu smartphone, só emitindo notificações pra você das mais simples, tá? Sem botar notificações de WhatsApp, Telegram, nada disso. Colocando notificações bem corriqueiras, tá? Você vai ter uma duração aí de dois dias dessa bateria. Lógico, chegando à noite, você desliga ele e de manhã cedo liga de novo. Vai durar dois dias com você. Então, por padrão, sempre, né? É bom a gente carregar ele todo dia, assim como a gente carrega o nosso smartphone também. E o tempo de carregamento dele é uma média de duas horas, tá? De 0 a 100, uma média de duas horas, duas horas e dez minutos. Você tá com a carga completa. Vocês estão vendo que eu comecei com 100%, eu deixei ele com a tela ligada. A tela tá aqui configurada pra ficar, permanecer ligada por cinco minutos direto, sem desligar, né? A não ser que eu force aqui. Então, ela já tá com 93%, tá vendo? E tá com brilho máximo, tá? O brilho máximo. Então, ele tá gastando já bem a bateria, tá vendo? Já tá com 93%. Vamos falar aqui, então. Já instalei o YouTube. Vamos iniciar aqui o YouTube pra gente testar o som dele. Pra vocês verem como é que é a intensidade do som dele. Vou conectar aqui nesse vídeo e vou cortar rapidinho por causa de direitos autorais, tá? Só deixar ele iniciar aqui. O som dele, eu acho, que sai por aqui, tá? Se eu deixar ele tocando mais, vai cortar o meu vídeo aqui. Eu não sei se aqui, eu acho que é o microfone, tá? O som dele, eu não consigo identificar por onde sai. Mas eu botei aqui no ouvido e é por aqui mesmo, tá? É por aqui mesmo, tá? Que sai. Por essa lateral aqui. Então, você pode assistir realmente, tranquilo, aqui o YouTube, tá? Testezinho de som que eu fiz rápido aqui. Eu não consigo aqui, galera, digitar no campo de busca, tá vendo? Ele não aparece que a tela corta, né? As laterais. Então, eu não consigo aqui botar o campo de busca. Então, ele vai me dar sugestões aqui do canal. Aqui, ó. O canal do meu filho aqui, ó. Guilherme Duarte. Ele jogando aqui, ó. Fortnite. Galera, vou deixar até o link pra vocês aí na descrição. Vamos dar uma força lá. Acho que ele tá com 43 inscritos, cara. Moleque todo dia fica, pai, faz vídeo, faz vídeo, faz vídeo. Tô dando uma força pra ele, mas vamos lá também dar uma força pro moleque. Vamos se inscrever no canal dele aí. Guilherme Duarte. Então, ele vai te dar as sugestões aqui, entendeu? E aí, a gente vai ter bastante coisa, mas você não consegue digitar o campo de busca. Eu instalei também aqui o Speedball. Vamos testar ele aqui, ó. É um joguinho só pra vocês poderem ver como é que fica aqui na tela dele. Tô clicando aqui e ele vai iniciar. Vamos lá. Ó. Morri. Vamos de novo aqui. Não. Vai fora. Back. Morri. É rápido esse aqui, cara. Joguinho de falar, hein. Vamos lá. Eu nunca joguei isso, tá? Tô jogando pela primeira vez. Vocês vão me chamar de retardar, de deb mental. Mas eu nunca joguei isso, não. Eu instalei pra poder testar aqui pra vocês, tá? A coordenação não tá ajudando muito, não. Vamos tentar de novo aqui. Ai, eu melhorei, hein. É só treinar, tá, galera? Só pra mostrar pra vocês que o joguinho roda aqui. Não são todos os jogos que vão rodar nele também. Você não vai conseguir instalar jogos mais incrementados nele. Ele não aceita, tá? Um Subway Surfers, por exemplo, que eu tentei instalar. Ele não instalou. Me deu essa sugestão aqui. Então, jogos bem simples, tá? De gráfico, principalmente. Você não vai conseguir grandes coisas, não. Instalei o Waze também. Pra vocês poderem ver ele ligado aqui. Pra gente poder ver GPS. Aqui, talvez não vá pegar a precisão do GPS. Porque eu tô num lugar fechado, né? Eu moro em prédio. Então, a gente não vai ter o local, talvez, exato aqui. Ele vai ter uma dificuldade em localizar. É aqui, se a gente pegar uma área aberta, realmente ele vai localizar. Eu já testei ele fora aqui de casa. Ele funciona, tá? Ele demora um pouquinho, mas ele localiza e ele tem uma precisão até boa, ok? Vamos voltar aqui agora. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou desligar aqui. Mostrar pra vocês o WhatsApp. Até botei o chip do meu filho aqui. Pra fazer o teste também. Tá vendo? O WhatsApp todo aqui direitinho. Ok? Tudo legal aqui. Tudo certinho. Eu vou fazer um teste também pra vocês aqui. A ligação. Vamos usar o telefone aqui pra vocês verem. Vou ligar pra minha esposa aqui. Deixa eu digitar o número dela. E vou esconder aqui. Senão vocês vão ficar sabendo, né? E aí ninguém precisa saber o número da minha esposa, né? Minha esposa tá aqui em casa. Ela não sabe que eu tô ligando pra ela. E eu tô ligando pra cobrar, hein? Vamos ver se ela vai atender. Atendeu. Desligou. A chamada é cobrar. E ela tá me retornando. E vamos atender aqui. Oi, amor. Tá me ouvindo? Tô testando aqui o... O smartwatch dessa vez. Você tá no vídeo de novo. Minha assistente... Minha assistente... É... Minha assistente oficial aqui. Tô te ouvindo legal. Tá me ouvindo bem, tranquilo? Tô, tô ouvindo bem. Ah, legal então. Era só isso, tá? Tchau, tchau. Te amo, um beijo. Te amo, um beijo. Também te amo, um beijo. Tchau. Bom, tá aí então, galera. Se vocês puderam ver, funciona legal. Se você tiver conectado um fone bluetooth, você pode conectar nele e vai fazer suas chamadas normalmente. Realmente botar ele no pulso, assim, e sair ligando no alto-falante, eu não sei se fica legal não, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora algumas imagens. Na verdade, nem fiz, né? Tirei uma foto safada ali e fiz um videozinho também pra poder mostrar pra vocês. Eu até faço outra aqui agora. Vamos acessar aqui a galeria. Tem esse vídeo aqui que eu fiz, ó. Vai gritar de cabeça pra baixo, tá vendo? Fui filmar o meu smartphone Honor 9 encostado no meu notebook. Deixa eu virar aqui. Ah, viu? Meu sogro tava falando essa hora. Hoje foi almoço aqui de família, domingão, todo mundo aqui. Estavam conversando lá. Ambiente escuro ali na sala, não tava tão iluminado. Não dá pra ter muita noção, não, né? Mas tem a foto aqui também que eu fiz, ó. Quando você clica assim, ele dá o zoom, tá vendo? Ele dá o zoom maior também. Uma câmera bem simplesinha, 5 megapixels, não dá. Tá vendo como é granula? Porque tá escuro, né? Não dá pra você fazer grandes coisas, realmente só pra dar uma brincadeira. brincadazinha bem de leve. Deixa eu ligar a câmera aqui. Vou tentar tirar uma foto dessa... Da caixa dele aqui que tá... Deixa eu ver aqui se eu consigo que tá um ambiente mais iluminado um pouco. Pronto, tirei a foto. Vamos ver aqui como é que ficou. Aí, ó. Já tá mais bem iluminado. Aí como é que fica melhor a foto, tá vendo? Vou mostrar de perto pra vocês aqui. Fica melhorzinho, né? Não é tão ruim assim. Melhor do que muitos smartphones por aí, né? Certo, galera. Então, vamos falar agora aqui pontos positivos e alguns pontos negativos dele. Pra mim, o que tem de ponto positivo, sem dúvida alguma, é essa tela que é muito bonita. A questão, o fato dele ter funcional 4G, 16 GB de memória interna, a câmera fotográfica, que não serve pra muita coisa, mas é uma câmera, né? Então, a gente tem que considerar isso. A tecnologia que tá envolvida por trás desse projeto, realmente, a empresa pra desenvolver um produto desse, tem que ter muito estudo, tem que ter muito conhecimento, né? Muita audácia, muita ousadia pra fazer um produto nesse naipe, assim, né? Com esse acabamento legal. A coroa dele aqui é toda de metal, certo? Um acabamento muito bonito, a tela muito bonita. Ele no pulso fica bem legal, sabe? Então, assim, realmente, a estética, principalmente, é o ponto positivo dele, com essa tela, esse conjunto todo, né? Ele é muito bem acabado, muito bem feito, muito bonito. Isso tudo ajuda bastante ele, né? Agora, vamos falar alguns pontos negativos dele, o que eu não achei tão legal assim. Pra começar pelo preço, né, gente? Esse smartwatch custa aí na faixa de 500, 530, 540 reais. Não é barato, né? Não é barato. Você ter essa tecnologia toda não é barato. Tem seu preço. Não é pra qualquer um. Não é todo mundo que pode pagar um valor desse num smartwatch, né? E outro ponto negativo, até minhas considerações finais, realmente, pra vocês, né? É a não-usuabilidade. Até vou usar essa expressão aí. Não-usuabilidade. Ele tem muita função, porém, na prática, no dia a dia, você não vai usar isso tudo, cara. Você vai colocar o seu chip aqui. Você não vai usar ele pra fazer chamadas. Você não vai usar ele pra fazer chamadas no WhatsApp. Você não vai usar o WhatsApp. O teclado dele é muito difícil de teclar, de você digitar as coisas. Vou colocar aqui pra vocês verem. Vocês viram na Play Store, quando eu busquei lá o YouTube, né? A tecla dele, como é pequeno o teclado, né? Como é pequenininho. Então, você erra muito, sabe? Você não é prático isso. Não é prático. Não há de se negar que há um relojaço, realmente, pra você tirar onda. Em qualquer lugar que você chega, você chama atenção, cara. Todo mundo fica olhando. Todo mundo pergunta. Todo mundo quer saber, cara. Primeira vez que eu botei esse relógio no pulso, que eu saí na rua, meus amigos todos. Porra, que relógio é esse? Muito show, bonito pra caramba. O que ele faz? Ah, faz isso, isso, isso. E todo mundo, realmente, foi muito... A opinião sempre muito parecida de todo mundo, né? É um relógio que não tem tanta... Na prática, o uso dele não é tão legal, assim. Você não consegue usar tudo. Você não usa tudo. Ele é um smartphone de pulso, tá, gente? É um smartphone de pulso. Mas, na prática, você não vai usar isso. Então, assim, ele é muito legal, muito bonito. Você tira uma onda bacana. Onde você vai, você faz presença, sabe? Você chama atenção. Todo mundo fica curioso. Todo mundo quer ver, quer conhecer. Mas a proposta dele, que é a de ter essas funções todas aí, de um smartphone, realmente, de pulso, na prática, isso vai meio que por água abaixo, tá? Então, assim, galera, sinto informar, mas eu, Rodrigo, sei lá, infelizmente, eu não posso indicar. Acho que pelo custo-benefício dele. O que você vai gastar num smartwatch desse? O que ele vai te trazer de retorno? Pô, se ele tivesse um diferencial desse, sei lá, cara. Ele tem uma câmera fantástica. Ele faz fotos, talvez uma câmera frontal, que é até do modelo Zblaze Thor 3S, que eu comprei e não chegou até hoje. Ele tem uma câmera aqui na frente. Talvez ficasse mais prática, né? Mas, por exemplo, eu quero fazer uma videochamada no WhatsApp. Já era com a câmera aqui do lado. Esquece. Quero tirar foto, gravar um vídeo com a câmera aqui. Você bota ele no pulso. Quando você liga a câmera, ele filma a tua mão. Entendeu? Ele não pega a imagem toda lá. Você tem que ficar assim, forçando. Ficar desmunhacando igual o Jean Wyllys pra tirar uma foto aqui. Então, sabe? Não é prático. Realmente não é prático. Então, se ele tivesse talvez uma câmera melhor, uma câmera aqui na frente, pra você poder fazer uma videochamada. Uma bateria melhor, que durasse mais. Porque você usando ele, com ele ligado e tal, configurado o 4G, funcionando o 4G, Wi-Fi, Bluetooth, cara, não vai durar um dia. Você esquece. Não vai durar um dia todo. Então, talvez, se tivesse uma bateria melhor. Enfim, é um projeto muito bom. Eu tenho... Tive o Zblaze Thor 1. Foi o primeiro que eles lançaram. Eu gostei muito. Pela proposta do produto, tá? Esse aqui já evoluiu muito. Mas, com certeza, ainda falta evoluir mais um pouquinho. Mas temos aqui hoje, realmente, em termos de smartwatch, se não é o melhor, é um dos melhores do mercado, tá? Sem dúvidas. Mas, tudo que é de qualidade tem o seu custo. Então, eu acho que eu não vou indicar pra vocês esse smartwatch pelo custo dele. Talvez você pegar um Amazfit Pace, um Amazfit Bip da Xiaomi. Ou, talvez, o Zblaze Thor 1. Você vai ter coisas parecidas aí. Não vai ter o 4G, realmente. Ah, Rodrigo, eu faço questão de ter o 4G no meu smartwatch. Pô, beleza. Pega esse aqui. Mas, se não for esse diferencial todo, enfim. Essas coisas que eu falei pra vocês. E se nada disso for um diferencial essencial pra você, eu não posso te recomendar. Pelo alto custo dele. Na verdade, pelo alto custo e o custo-benefício dele. Da mesma forma que eu não indicaria pra vocês um Apple Watch. É fantástico, é bonito pra caramba. Mas, olha o preço daquilo. Eu não posso indicar uma coisa dessa. Custo-benefício dele não é legal. Entendeu? Então, assim, tá aí pra vocês o review. Deve ter ficado um pouquinho longo. Vou editar ainda o vídeo. Vou preparar pra vocês. Mas, todas as minhas impressões de uso desse smartwatch, eu tentei passar pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Então, deixa aquele like já no vídeo pra estar ajudando. Se inscreve no canal se não é inscrito. Compartilha com a galera aí nas redes sociais. Pra que todo mundo possa conhecer melhor essa belezinha aqui. Que é o smartwatch Zblaze Thor 4. Beleza? Foi isso então, galera. Muito obrigado aí. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu.